Tudo que um dia você sonhou No flash pode acontecer A vida de repente pode até mudar Pra quem não tem medo de acreditar Vou sentir o gosto de poder voar Conhecer o mundo, deixar que o destino Me leve pra qualquer lugar Vem dançar com a gente Agora, solte o corpo via Star Vem dançar com a gente Agora, vem ser uma Bob Star Eu tenho meu estilo, nunca vou mudar Não importa o que pensem de mim Se a minha atitude pode incomodar Tudo bem É assim, só quero ser feliz Vou sentir o gosto de poder voar Conhecer o mundo, deixar que o destino Me leve pra qualquer lugar Vem dançar com a gente Agora, solte o corpo via Star Vem dançar com a gente Agora, vem ser uma Bob Star Vem dançar com a gente Agora, solte o corpo via Star Vem dançar com a gente Agora, vem ser uma Bob Star Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Agora, solte o corpo via Star Vem dançar com a gente Agora, solte o corpo via Star Vem dançar com a gente Agora, solte o corpo via Star Vem dançar com a gente Agora, vem ser uma Bob Star Vem cantar com a gente, adora Vem ser uma foda, está Vem cantar com a gente, adora Eu não quero confessar, eu sei Não quero me entregar tão fácil Mas você chega devagar com esse jeito de me olhar bem fundo Minha timidez vai embora, eu sei Te quero pra mim Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso oferir o seu amor Nos meus olhos, nos meus sonhos, minha fantasia é ter você Enquanto você está aqui, tudo que eu quero é me entregar pra você Deixa meu coração me levar pra você Não quero mais parar Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso oferir o seu amor Não dá pra resistir, preciso oferir o seu amor O seu amor Eu sei que a força desse amor atrai você pra mim Eu vou Eu vou roubar seu coração Com você é pura paixão É pura paixão Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir ao teu amor Preciso oferir o seu amor O seu amor O seu amor Não dá pra resistir O seu amor O seu amor O seu amor Não dá pra resistir Olha lá quem vem virando esquina Vem Diego com toda alegria festejando Com a lua em seus olhos Roupa de água marinha E seu jeito de malandro E com magia e por alma Ele chega com a dança Consumido pelo ritmo Haka-tanga DJ que já conhece Toca e som da meia-noite Pra Diego A canção mais desejada Ele dança Ele curte Ele canta A ser deje A ser deje A ser deje Deje de tu deje Não é por acaso que encontro todo dia Quando eu vou caminando Diego tem sua magia e essa alegria Aça para prosigana E com a magia e por alma ele chega Com a dança possuído pelo ritmo agatanga E o size que o cordo se toca lindo E o seu marento é para Diego A canção mais becaicular E a bailar ele since eikuti E as can走 Aça de ge Aça de ge De ge Tu de ge Sher Kevin Sherry Aça de ge Aça de ge Aça de ge De ge Tu de ge Coronavirus Aça de ge Sherry Aça de ge Leve A Tha, Leve a Tha, Leve a Tha is heavy, you know my mommy And they boogie And they witty lipi A CIDADE NO BRASIL 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 Feliz Aprendi a te amar, te amar, te amar Aprendi a 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 te amar Aprendi a te amar Aprendi a te amar, te amar Aprendi a te amar, te amar Aprendi a te amar, te amar Aprendi a te amar Aprendi a te amar Aprendi a te amar, te amar Aprendi a te amar, te amar Aprendi a te amar Aprendi a te amar, te amar Aprendi a te amar Aprendi a te amar, te amar Aprendi a te amar, te amar E a te amar Aprendi a te amar Aprendi a te amar Aprendi a te amar, te amar E nem percebo Ainda não sei o que há entre nós Eu te chamei, mas cadê tua voz? Pra me dizer coisas que fazem bem Eu sou você, não sou mais de ninguém Mas eu te digo, vê se fica comigo Baby Eu abri meu coração e você entrou aqui Eu não pude dizer não, nem percebi E qual é a solução se você já está em mim Quando me vi, te amei Se quer saber, não me diga não Que essa canção toca no seu coração Assim Eu abri meu coração e você entrou aqui Eu não pude dizer não, nem percebi Nem percebi qual é a solução Se você já está em mim Quando me vi, te amei E nem percebi Eu abri meu coração e você já está em mim Quando me vi, te amei E nem percebi Deixa eu dizer Deixa eu dizer O que o amor me faz Deixa eu dizer O que o amor me faz Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Eu abri meu coração e você já está em mim Não queria te encantar Eu me escondi entre as pessoas pra você não notar Me escondi pra não ter que me lembrar Que você não queria nada além de me enganar De você eu não quero mais saber Mas você ainda pensa que eu vou te querer Não sei o que te faz imaginar Que eu ficaria aqui parada no mesmo lugar Pra mim essa história já acabou Não me interessa, isso pra mim não pode ser Amor de você eu não quero mais saber Mas você ainda pensa que eu vou te querer Alguma coisa mudou Em mim Eu já não quero esse amor Eu não sou mais assim Eu acho que tudo mudou Em mim Eu já não quero esse amor Eu não sou mais assim Não sei o que te faz imaginar Que eu ficaria aqui parada no mesmo lugar Pra mim essa história já acabou Não me interessa, isso pra mim não pode ser Amor de você eu não quero mais saber Mas você ainda pensa que eu vou te querer Alguma coisa mudou Em mim Eu já não quero esse amor Eu não sou mais assim Eu acho que tudo mudou Em mim Eu já não quero esse amor Eu não sou mais assim Alguma coisa mudou Em mim Eu já não quero esse amor Eu não sou mais assim Depois que tudo mudou Depois que tudo mudou Em mim Eu já não quero esse amor Eu não sou mais assim Se liga no top que eu vou te dar É melhor sair fora que nem mais seu lugar Você pra mim agora é passado Não vai colar em seu papo furado Já me liguei, mudei Hoje eu sou mais eu Só posso te dizer que você perdeu A resta na vista, baby Bye, bye, tchau Cuida da sua que eu tô legal Alguma coisa mudou Em mim Eu já não quero esse amor Eu não sou mais assim Depois que tudo mudou Em mim Eu já não quero esse amor Eu não sou mais assim Alguma coisa mudou Em mim Eu já não quero esse amor Eu não sou mais assim Depois que tudo mudou Em mim Eu já não quero esse amor Eu não sou mais assim Alguma coisa mudou Eu já não quero esse amor Eu não sou mais assim Depois que tudo mudou Eu já não quero esse amor Deve ser amor Quando bate assim Deve ser amor Quando bate assim Deve ser amor Lembra quando a gente se conheceu O amor não era assim pra mim Eu não esperava me apaixonar Mas eu me apaixonei Eu tava distraída e nem percebi Que o meu mundo já mudou Hoje sem você eu já não sei viver Eu já nem sei quem sou Deve ser amor Que enfeitiça o coração Quando bate assim Deve ser amor Que me enche de paixão Quando bate assim Deve ser o amor Quando bate assim Deve ser amor O amor bateu tão rápido Que eu nem sei Como é que eu me apaixonei Eu não sei Eu não sabia nada Deve ser o amor Mas como é que eu me apaixonei Deve ser amor Que me enche de paixão Quando bate assim Quando bate assim Deve ser o amor Seria fácil de dizer Eu não vou me prender Ou não Isso foi antes Antes de encontrar você Antes de encontrar você Deve ser amor Que enfeitiça o coração Quando bate assim Deve ser amor Que me enche de paixão Quando bate assim Quando bate assim Deve ser o amor Quando bate assim Bate assim Quando bate assim Deve ser o amor Oh, 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 oh Quando bate assim Quando bate assim Deve ser o amor Quando você chegar ao chão E sentir que não vale Quando o céu perder a cor Eu quero estar lá Quando o sol não quer brilhar E a chuva insiste em cair Por onde a vida te levar Quero sempre estar Onde você precisar Quero ser seu porto e seu cais O seu amor O seu amor e muito mais Oh, baby, baby É assim Você foi feito pra mim Não importa a hora ou o lugar Ou aonde o coração mandar Dou a volta ao mundo pra te ver Eu só quero estar com você Eu quero estar com você Eu quero estar com você Quando nada vai tão bem Você pensa em desistir Quando ninguém te entender Eu quero chegar Levando a sorte pra te dar Quero ser seu porto e seu cálice O seu amor e muito mais Oh baby, baby, é assim Você foi feito pra mim Não importa a hora ou lugar Onde o coração anda Dou a volta ao mundo pra te ver Eu só quero estar com você Oh, 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 yeah Nada vai vencer O sonho em você O amor em mim Vem comigo até o fim Quero ser seu porto e seu cais O seu amor e muito mais Oh baby, baby, é assim Você foi feito pra mim Não importa a hora ou o lugar Onde o coração mandar Dou a volta ao mundo pra te ver Eu só quero estar com você Eu quero estar lá Por onde a vida te levar Eu quero estar lá Posso ver Só de olhar O que passa em tua mente Sem te ouvir E escutar As perguntas sobre a gente Dizem que você morre de medo De se entregar Diz se eu dou motivo Pra você ter que se preocupar Se nós dois vamos ser Um casal pra vida inteira Se depois vou dizer Que foi tudo brincadeira Dizem que quem teme a perda um dia Acaba por perder Dizem que aquilo que se evita Pode acontecer Olha só Olha só Meu amor Nada disso faz sentido Olha só Por favor Não duvide do que eu digo Olha só Olha bem Entre nós não há segredo Tudo bem Posso ver Só de olhar O que passa em tua mente Sem te ouvir Escutar Escutar As perguntas Sobre a gente Dizem que quem teme a perda um dia Acaba por perder Dizem que aquilo que se evita Pode acontecer Olha só Olha só Meu amor Nada disso faz sentido Olha só Por favor Não duvide do que eu digo Olha só Olha bem Olha bem Entre nós não há segredo Tudo bem Tudo bem Olha só Meu amor Nada disso faz sentido Olha só Por favor Não duvide do que eu digo Olha só Não duvide do que eu digo Olha só 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 Vem chegar mais perto, faz do jeito certo Devagarinho vem comigo, quero te mostrar A tua boca, costa em minha boca A nossa noite do prazer te faço confessar Eu deixo você ver, deixo tocar Eu passo o tempo parar Me mostro pra você, te deixo olhar Deixo você me levar Vem chegar mais perto, faz do jeito certo Devagarinho vem comigo, quero te mostrar A tua boca, costa em minha boca A nossa noite do prazer te faço confessar E o desejo que há em mim vai te fazer ficar assim Imaginando e me dizendo loucuras Procurando por amor, sentindo falta do calor Deixando o corpo entrar na minha aventura Deixando o corpo entrar na minha aventura Chega mais perto, faz do jeito certo Devagarinho vem comigo, quero te mostrar A tua boca, costa em minha boca Com a nossa noite do prazer te faço confessar Eu danço pra você imaginar Meu corpo bem devagar Meu corpo bem devagar Te faço viajar Te faço viajar, faço sonhar Digo você pra dançar Digo você pra dançar Chega mais perto, faz do jeito certo Devagarinho vem comigo, quero te mostrar A tua boca, costa em minha boca Com a nossa noite do prazer te faço confessar E o desejo que há em mim vai te fazer ficar assim Imaginando e me dizendo loucuras Procurando por amor, sentindo falta do calor Deixando o corpo entrar na minha aventura Chega mais pro senhor Segura a tua boca, costa em minha boca Chega mais perto, faz do jeito certo Devagarinho vem comigo, quero te mostrar A tua boca, costa em minha boca Com a nossa noite do prazer te faço confessar Chega mais perto, faz do jeito certo Devagarinho vem comigo, quero te mostrar A tua boca, costa em minha boca A nossa noite do prazer te faço confessar A nossa noite do prazer te faço confessar A nossa noite do prazer te faço confessar Há uma luz Em algum lugar Que vai fazer Seu sonho se realizar É só você Acreditar Que uma nova estrela Vai poder brilhar Algo em você Vai despertar Não duvide nunca Você vai chegar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Há uma luz Que não se vê Brilha o tempo todo Dentro de você Há uma luz Em algum lugar Que vai fazer Seu sonho se realizar Se está além do sol Se está além do sol Ou além do mar Bem além do tempo Sei que há um lugar Há um lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar Se realizar Além do sol Oh além do sol Oh além do sol Bem além do tempo Bem além do tempo Sei que há um lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Ver a fantasia Ver a fantasia Se realizar Se realizar Se está além do sol Oh além do sol Oh além do sol Oh além do sol Bem além do sol Bem além do sol Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar Ver a fantasia Se realizar Se realizar